Fala pessoal, PG aqui pra vocês, mais um vídeo aí pro canal Espaço Pesca, a loja Espaço Pesca feita de pescador pra pescador Hoje eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês pessoal, eu vou mostrar pra vocês algo que efetivamente mudou muito as pescarias nossas A gente tinha muita dificuldade com guardar equipamentos, por exemplo, eletrônicos, carteira, máquina, principalmente material que molha e estraga Quando a gente vai pescar embarcado, quando a gente vai pescar nas pedras, e a bagzinha da Lizard Fishing matou a pau isso aí Depois que eu peguei a minha e coloquei aqui na loja, mas eu quero mostrar pra vocês a eficiência disso, eu vou demonstrar um pouquinho Depois na prática eu vou mostrar como ela funciona, quando ela tá em contato com a água, é totalmente impermeabilizada, é fantástica Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês aqui Ó pessoal, esses são os dois tamanhos de bag, tá? Do lado de cá nós temos aí a de 20 litros e do lado de cá a de 10 litros É um material de lona extremamente, extremamente reforçado É muito forte, tá vendo? É um material muito forte, totalmente permeado Ela já vem com as alças, né? É só você encaixar, vou pegar a minha aqui que a minha já tá pronta, essas aqui são novas Só pra você ter uma ideia, ó Então essa aqui é a minha, tá pessoal? Ela tem 20 litros Eu coloquei aqui, ó A alça Uma das alças E encaixei também Nessa outra parte a outra alça, né? Isso aqui vira uma alça pra você levar, carregar e tudo mais É super forte Como eu disse pra você, o material é muito bom, super grosso É uma lona muito bem protegida Pra você fechar ela, pra ela virar um bag e não entrar água Você dobra ela aqui, ó Ela vem com essa... Com esse material rígido aqui, ó Aí o que você faz? Vai fazer isso aqui, ó Você vai colocar as coisas dentro Vai dobrar ela assim, ó Tá vendo? Até o limite onde tem as coisas tuas dentro Então digamos que você tá com ela toda cheia Você dobra duas vezes Ela tá mais vazia Você dobra três, quatro vezes, tá vendo? Aí depois você pega uma ponta Você tem aqui um jacarezinho, né? É que eu dobrei ele dentro Aqui, ó Aqui, ó Aí você tem aqui um jacarezinho de um lado Esse aqui, ó E você tem o outro A fêmea, né? O jacare, a parte fêmea do outro lado Você vem aqui Encosta um no outro aqui, ó Encosta um no outro aqui, ó E fecha, tá vendo? Fechou Deixa eu fechar pra vocês verem como é que fica Fechou Fechou, acabou A água não entra mais Ela fica aqui, ó Ela fica aqui, ó A água não entra mais Tá vendo? E fica top Eu vou botar algumas coisas aqui dentro, pessoal E vou amarrar uma linha aqui, ó Na alça Né? E vou jogar isso aqui na água Vou fazer questão, inclusive, de colocar um papel higiênico Porque papel higiênico é uma coisa bem Sensível à água, né? Colocar um papel higiênico aqui dentro Vou fechar, tudo bonitinho E vou jogar na água E vou sacudir lá dentro da água E vou trazer de volta Vocês vão ver que o papel higiênico vai estar 100% seco, né? O que indica que efetivamente ela é muito permeável Isso aqui é bacana, pessoal Pra você Você tá embarcado Choveu Pode chover Não tem problema Você carregar uma câmera Celular Né? Você pesca com tranquilidade Deixa as suas coisas aqui dentro Alguma tralha Alguma coisa Um documento RG Câmera fotográfica Máquina de filmar E tudo mais Então não pode pegar água Ah, você tá pescando ali Começou a chover Não tem problema Você tá passeando Bateu um vento Caiu na água Também não tem problema, né? Porque quando você fecha Ela fica com um pouco de ar Então ela, inclusive, boia É bem bacana Eu já volto já Vou colocar o papel higiênico Vou fazer o teste pra vocês Ó, pessoal Tá aqui a bolsinha Lizard Fishing Bag Como eu mostrei pra vocês lá O que eu fiz? Eu dobrei ela Aqui dentro tem um papelão Ela fica um pouco com ar Assim mesmo Proposital Aí você coloca Dobra, dobra, dobra Depois você vem aqui Fecha ela Ela fica exatamente assim Protege de chuva E dessa forma fechada Protege, inclusive, se cair na água Amarrei uma linha aqui Uma linha de pesca E vou jogar E vou jogar ela na água Pra gente ver o que O que a gente consegue mostrar pra vocês Que beleza Tanto de água E aqui, como eu falei pra vocês Aqui é um pouco menos barulhento Vai ficar melhor Então vamos lá Tá na água Tá na água Eu pego aqui a linha Ó Tá vendo? Ela boia Tá vendo? Ela boia e tudo, né? E aí com a linha aqui Ela boia e tudo, né? E com a linha aqui eu consigo Puxar ela de volta, né? Eu vou puxando ela de volta Agora E aí eu vou abrir ela E mostrar pra vocês Que o papel higiênico Tem dois rolos de papel higiênico lá dentro Essa aqui é de 20 litros, tá pessoal? Puxar ela de volta A pupila aqui, ó A linha Então se você estiver navegando E cair Na água Você não vai perder nada Não vai E pode molhar Que não tem problema Além disso, né? Você Se tiver chuva também Não tem problema Aí eu venho aqui, ó Abro aqui, ó Desdobro Como eu falei pra vocês Aí eu vou abrir lá E vou mostrar pra vocês, ó Aqui dentro tem dois rolos de papel higiênico Vou pegar aqui, ó Sequinho Totalmente seco, tá vendo? Não fez nada no rolo Esse é um Por fora tá toda molhada Por dentro Tá seca, seca, seca Tem mais um lá Vou pegar aqui, ó Peguei o outro, ó Sequinho É isso aí Tá vendo? Fishing bag Da Lizardfish, pessoal Eu tinha muito problema, né? A gente sai pra gravar vídeo pra vocês A gente Tá gravando De repente começa a chover Aí tem que colocar no porta-luva do barco Tem barco que às vezes você tá pescando Não tem porta-luva Aí fica aquela loucura Você tem que colocar um monte de roupa em cima Um monte de coisa em cima Pra tentar Não chegar a água Pode estragar E se estragar uma câmera A gente não tem como gravar depois Carteira também Documento Celular Que não pode pegar água também Então Depois que eu descobri a fishing bag da Lizard Salvou muito, né? E faz tempo já que eu tenho aqui na loja pra vender O link desse material tá aqui na descrição desse vídeo E também no primeiro dos comentários Pode clicar Vai lá Compra Não é caro É barato E é espetacular Pra você que vai pescar de caiaque, por exemplo Isso aqui é uma mão na roda Você amarra ali no caiaque Acabou Se cair na água Se esbarrar Se chover Você não perde nada E comporta coisa pra caramba Dois tamanhos, tá? 10 litros e 20 litros, pessoal Valeu Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa aquele like pra gente Se inscreve no canal se não é inscrito Um abraço Até o próximo vídeo Valeu, pessoal Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho